Olhos de criança feito um animal no cio Esperteza no olhar, singelo gesto Saindo pela rua um dia quase escapulou No meio da rua ficou olhando os prédios Animal é quase gente Não tem culpa de nascer Sem o livre pensar Só sabe enterrar seus ossos Seus ossos O cachorro vem sorrindo assim Não precisa se assustar Ele faz quase parte de mim E também pode brincar Animal é quase gente Não tem culpa de nascer Sem o livre pensar Só sabe enterrar seus ossos Seus ossos Seus ossos Animal é quase gente Animal é quase gente Não tem culpa de nascer Sem o livre pensar Sem o livre pensar Só sabe enterrar seus ossos Seus ossos Seus ossos Animal é quase gente Não tem culpa de nascer Não tem culpa de nascer Sem o livre pensar Só sabe enterrar seus ossos Só sabe enterrar seus ossos Seus ossos Seus ossos Seus ossos Legenda Adriana Zanotto